Música Saudações e complicações queridos amigos, no vídeo de hoje a gente tem um review aqui no GMT-3 de um belíssimo, de um diver, você que curte relógio de mergulho tenho certeza que você vai gostar bastante do lançamento da Zilus, que é uma marca que você já conferiu alguns modelos aqui no canal hoje o Hammerhead 2, um lançamento que a Zilus está trazendo para todos nós e você confere agora no GMT-3, ele é um primo, primo não, um irmão do Hammerhead só que é uma versão um pouco menor, e hoje a gente vai conferir essa bela máquina aqui se inscreve no canal e já vai dando like aí, para ajudar a gente a fazer o canal crescer cada vez mais agora a gente vai para a mesa conferir o Zilus Hammerhead 2 e é claro que a gente vai dar uma puxada na sardinha do pessoal da E-Watch Boutique que são os patrocinadores oficiais do GMT-3 dá uma conferida lá no Instagram da E-Watch Boutique, se inscreve e fica por dentro das belíssimas máquinas que eles atualizam lá diariamente, relógios sensacionais e a gente se vê por lá agora, Zilus Hammerhead 2 aqui na mesa do GMT-3, vamos lá não é um relógio discreto essa é a primeira impressão que nós temos do Zilus Hammerhead que chega na sua terceira edição embora essa percepção seja bem comum aí a todos os relógios de mergulho da Zilus são máquinas de mergulho com um belo design que fogem aí do senso comum que a gente costuma ver nessa faixa de preço mesmo tendo a mesma largura e a distância entre pinos da sua segunda geração esse ele tem uma menor altura o que não deixa visualmente com uma aparência menor são 44mm de largura 48mm na distância entre os pinos 22mm de pulseira e 13mm de altura 4mm menor que a sua última geração nós temos aqui a versão verde esmeralda que segue a tendência dos relógios verdes esse ano contando com um tom metálico que não brilha muito mas ele tem ali um degradê bem suave apontando para o centro do mostrador lançado em 8 cores os modelos da Zilus sempre são colocados no mercado em tiragens limitadas e as 300 unidades de cada cor costumam esgotar bem rápido conhecendo essa versão toda feita em aço inox nós temos aqui um bracelete de 3 elos que embora seja todo escovado possui 3 lados ali na parte de cima que dá um reflexo bem interessante do metal e o acabamento interno desse bracelete também eu achei ele muito bem feito muito robusta com elos sólidos ajuste por parafusos ela diminui de 22 para 20mm no fecho que possui abertura pela lateral contando com extensor de pulseira seguindo a tradição da família Hammerhead essa caixa aqui possui 12 lados toda feita em aço escovado e um detalhe interessante a lateral ali ela possui uma espécie de linha divisória no meio dá um toque bem diferente que a gente costuma ver a gente não costuma ver com muita frequência nos relógios de mergulho esse detalhe na parte de baixo nós temos uma tampa rosqueável com os dois tubarões martelo que batizam o relógio nadando no metal com informações sobre o modelo inclusive mencionando o movimento utilizado a presença de safira e a resistência a 300 metros de água bem como a sua numeração limitada a coroa desse mergulhador fica ali na posição das 4 horas ela tem um tamanho que facilita o seu manuseio é rosqueável e conta com a tradicional aplicação de lume nos relógios da marca e como sempre a aplicação de lume nesses ilos é um capítulo à parte que você já vai conferir o bezel desse relógio é feito em inox e tem aplicação superior em cerâmica que também possui lume mas esse bezel ele me chamou atenção por dois motivos o primeiro é o anel interno que fixa a safira é bem comum e um detalhe bem legal que achei nesse relógio e o segundo é o grip desse bezel que me lembra bastante os relógios de mergulho da Laco esse bezel é unidirecional e possui 120 cliques na parte interna do mostrador por trás ali do cristal de safira que possui aplicação de antirreflexo no seu lado interno o mostrador é um show de legibilidade como todo relógio de mergulho precisa ser os índices são grandes com os ponteiros também proporcionais há uma grande aplicação de lume que deixa o relógio aí pronto para qualquer mergulho seja no mar ou para os desk divers na mesa do escritório um ponteiro de minutos com alguma cor ali diferenciada para a marcação embaixo d'água ficaria perfeito geralmente laranja ou vermelho uma cor bem contrastante acho que ficaria muito legal nesse relógio o ponteiro de segundos possui lume e um detalhe vermelho de pintura ali na sua ponta o logotipo Zilus possui também lume e na posição das 6 horas o nome do modelo em vermelho com os seus 300 metros de resistência também indicado em pés na posição das 6 horas a complicação de data com um numeral branco em fundo preto por trás desse mostrador quase onipresente nas microbrands Seiko NH35A um cavalo de força aí da Seiko usado quase que em profusão automático e manual 21.600 oscilações por hora rec e 41 horas de reserva de marcha aproximadamente ele é um movimento confiável não é aí um cosque de preciso mas ele é de muito fácil e barata a manutenção qualquer bom relogioeiro sabe mexer no NH35A então é um relógio que você traz pra cá e não vai ter nenhum tipo de problema com relação a manutenção dele com certeza a utilização desse calibre foi uma escolha que barateou bastante o seu relógio que tem o seu valor no site de 349 dólares e agora já que eu falei bastante vamos conhecer o belo lume dessa máquina cara olha o lume desse relógio é uma coisa extraordinária né as ilus realmente em termos de lume nossa sensacional o relógio parece um um ovni no meio da noite negócio é coisa mais linda né não Leandro pra quem você indica esse relógio quando a gente está falando de um relógio de um site de uma marca que ainda não tem no Brasil a gente está falando de uma compra internacional um relógio que você não vai conseguir parcelar pra quem que eu indico os ilus se você é aquele cara que gosta assim de relógios mas ah eu curto bastante relógio eu gosto também de relógio de mergulho gosto de outros estilos eu não indicaria muito o Hammerhead pra você não mas se você é aquele cara assim olha Leandro meu negócio é relógio de mergulho eu gosto aqui relógio grande mesmo de você sentir ele no punho eu não gosto de relógio pequeno gosto de um relógio diferente que a maioria das pessoas não tem então o Zillus Hammerhead é um investimento que pra você vai valer bastante a pena o preço desse relógio é 349 dólares dá em torno aí de 1850 reais né a gente tá falando de um preço maravilhoso de um relógio mas você vai precisar pagar à vista e ainda tem o imposto esse relógio chegou via FedEx pra mim deu em torno de acho que foi 720 reais de imposto que eu paguei se não for isso eu vou colocar aqui embaixo pra você saber quanto de imposto que eu paguei nesse relógio traduzindo deu em torno de 2.500 reais que é o preço de um bom relógio de mergulho que você encontra aqui e ainda ainda a possibilidade de você comprar financiado né parcelado mas esse relógio aqui realmente é diferente e se você se encontra nessa categoria que eu falei pra você com certeza é um investimento que vai valer a pena e você vai curtir bastante esse relógio porque é uma excelente máquina a minha nota pra esse relógio é uma nota 9 tá o único porém dele é realmente essa dificuldade né seria muito bom a gente poder ter esse relógio aqui no Brasil mas o relógio é muito legal e eu quero saber qual que é a sua percepção dessa máquina aqui coloca no campo de comentários não deixe de se inscrever no nosso canal faça parte das nossas mídias sociais e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu tchau tchau peraí 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 eu esqueci de falar pra vocês o relógio que eu tô usando tô usando um Pog tá meu amigo Castro da Think Time realizou esse sonho meu que eu tinha de ter um Pog e eu vou fazer um review desse relógio em breve só não vou fazer agora porque eu vou mandar ele pro Gustavo da Watch Rescue e ele vai dar um grau nessa máquina aqui pra gente conferir o primeiro cronógrafo automático no espaço já fiz um vídeo falando sobre esse relógio mas não fiz o review dele e você vai conferir muito em breve aqui no GMT-3 tchau 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 Vamos lá.